Qual é o segredo dos anúncios que geram conversões? E esses segredos, óbvio que cada um tem uma forma de construir. Cada pessoa, cada gestor de tráfego e essa parada a mais. Só que eu vou compartilhar os meus. E eu vou resumir em três passos, tá bom? O primeiro passo, passo 1, pesquisa. Que eu nem vou entrar muito nesse aspecto porque você já me ouviu falar várias e várias vezes. O Tech Ground e o terceiro, Dicionário Criativo. Esse aqui basicamente é os meus segredos para criar anúncios mais persuasivos. E eu vou te mostrar agora o meu passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lá. Se você se caracterizou para participar dessa Live Monster, eu mandei uma pesquisa para vocês. Onde 72 pessoas responderam essa pesquisa. E bom, o que eu perguntei? Eu quero saber a sua idade, sexo, o que você faz, etc, etc. Tem várias perguntas que eu uso para segmentação, para entender meu público-alvo, etc. Que eu não vou falar de segmentação aqui. Mas eu faço algumas perguntas para deixarem as pessoas escreverem. Então, a primeira pergunta, eu faço o quê? Me fale um pouco sobre você. Então, aqui tem várias informações que vocês falam. Pô, eu sou professor de música, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho uma agência digital, e tal, 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 tal. Ótimo, eu vou ler cada uma dessas respostas e isso me ajuda a entender mais sobre o meu público-alvo. Isso é importante na hora da comunicação. Mas o que é mais importante, o que é mais importante aqui é o seguinte. Quais são seus maiores objetivos ao participar das Lives Monstras? Então, quando você copia, quando você tem essas informações, isso aqui se torna uma fonte de escrita. E eu já falei sobre isso várias vezes, por isso que eu vou passar mais rápido aqui. Tá bom? Então, pesquisa com clientes é a sua fonte. Tiago, como é que eu escrevo os meus anúncios? Você não tira do além, você não tira, você tem que puxar de uma fonte, de algum lugar. E não tire de copiando de concorrente, nada disso. Pesquise os seus clientes. Aí você vai vir numa ferramenta chamada TechGround, que é uma ferramenta gratuita. Você vai no Google, pesquisa assim, ó, techground.com. Você vai sair numa ferramenta, essa ferramenta aqui, ó. Aí você pega aquele texto que eu copiei, coloca aqui e coloca Visualize. Bom, aqui vai sair algumas palavras, é nuvem de palavras, de quais são as palavras que o seu público mais escreveu. Então, por exemplo, anúncios, conhecimento, marketing, digital, internet, Google, melhor, enfim, vendas, tráfego. Esses aqui são as fontes que eu vou utilizar nos meus anúncios. E você até vai notar que quando eu mostrar os meus próprios anúncios, você vai ver que essas palavras que estão aqui, estão lá nos meus anúncios. Porque eu já fiz essa pesquisa há muito tempo, já faço direto e eu sempre atualizo. Então, daqui que você tira essa parada. E aí, o nosso último passo é reunir essas palavras. Por exemplo, eu pergunto assim, ó, qual o seu maior sonho? Daí eu vim aqui, pesquiso aqui, coloco aqui, os maiores sonhos aqui, clientes, internet, ter um negócio, criar um negócio. Óbvio que eu tenho que ler, né? Aumentar a minha renda, viver de marketing digital, talvez seja isso, né? Eu teria que pesquisar. Enfim, tem vários aqui que eu teria que pesquisar. E eu pergunto também, quais são as suas maiores dificuldades e erros? Aí eu venho aqui, pesquiso essa boniteza aqui, ó. E a gente coloca dessa maneira. Ó, qual é a dificuldade? Eu tenho medo de investir, medo de não conseguir conhecimento, não tenho conhecimento, medo de não conseguir clientes. Enfim, eu teria que precisar, mas está tudo aqui. E até tem gente que escreve, ó, família, não tem tempo, é uma objeção que eu tenho. Isso aqui é tudo objeção para colocar nos meus anúncios. Ótimo. Quando eu faço isso, eu organizo as palavras mais ditas pelo meu público, que é onde eu vou utilizar agora. E aí, por último, a gente faz o quê? O dicionário criativo. O que é o dicionário criativo? O dicionário criativo, ele serve para deixar uma palavra nota 7 em nota 10, tá bom? Então, assim, resumidamente, eu vou falar aqui três palavras que basicamente dizem a mesma coisa, tá bom? Peixe, animal e tubarão, tá bom? Três palavras. E a minha pergunta para você que está aqui nesse momento é o seguinte. Qual dessas palavras você acha mais forte? Eu quero que você escreva aí nos comentários. Animal, peixe ou tubarão? Qual dessas palavras você acha que tem uma intensidade mais forte? Bom, baseado na pesquisa ali, a gente nota que 95% é tubarão e aí pode ser que, sei lá, 2% é peixe animal. Basicamente, cada palavra-chave, ela tem uma intensidade emocional. Quando você pensa em animal, cada um pode pensar num cachorro, num gato, é algo mais amplo. Então, eu venho e dou uma nota para esse animal aqui, tá bom? Então, animal, 2%. O que a gente faz com o animal? Eu coloco uma nota de 0 a 10. Vamos supor que a nota é 5, tá bom? A nota é peixe. Pô, peixe, eu penso num peixe, né? Você não pensa em tubarão, você não pensa num golfinho, você pensa num peixe padrão. Então, eu dou aqui uma nota um pouco, sei lá, nota 7. Agora, quando a gente fala em tubarão, tubarão, você está pensando em um tubarão grande, querendo te comer, assim, ó. Sabe, você é claro, porque o tubarão, ele nota 10, ele tem uma clareza na mensagem e uma intensidade maior. Porque a clareza intensifica a intensidade. Então, por exemplo, quando eu falo tubarão, na sua mente já fica claro o que é tubarão. E aí, o tubarão, ele traz um sentimento para você de preocupação, de medo, de caraca, eu tenho um terror de tubarão. Sabe? Então, com uma mesma palavra, eu consegui chamar a sua atenção. Eu posso colocar no meu anúncio aí, quer comprar peixe, quer comprar animal, quer comprar tubarão, quando eu coloco tubarão. Esse anúncio vai ser mais clicado, vai ser mais chamativo e vai gerar mais resultado. E isso funciona tudo para a vida.